Jovens do EAC da Paróquia de Fátima, aqui em Teoflotone, está realizando uma campanha para a arrecadação de fraldas geriátricas para os idosos do recanto Freidimas, aqui na cidade. Eles foram lá e constataram que há essa necessidade. É por isso que eu vou conversar com o João Vitor, que vai nos explicar desde o início. Vocês foram lá fazer a visita e descobriram que eles precisavam de fraldas. Foi isso, João? Isso aí. Eu fui lá com um amigo meu chamado Carlos, lá também do EAC de Fátima. Ele e eu, a gente começou a conversar com o pessoal de lá, que administra o local, e a gente perguntou para eles o que eles mais precisavam. E dentre algumas coisas de um pouco menos importância, mas não vai desconsiderar, eles precisam muito de fraldas geriátricas. É o que mais lá está tendo falta. E nisso eu tomei a iniciativa junto com o Carlos, esse amigo meu, para a gente começar a falar com o pessoal do EAC para poder doar pelo menos um pacote dessas fraldas, para a gente poder ajudar o recanto. E quando eu falei com um amigo meu, Valeriano, ele começou a entrar em contato com outras pessoas, foi no EAC, daqui da cidade, um grupo de jovens também, até que entrou em contato com a mãe dele. E ela também começou a falar com outras pessoas para poder fazer essa arrecadação e ajudar a gente, ajudar o recanto Freidimas. Você logo percebeu a importância desse momento. Sim, sim, porque são idosos, o ambiente lá é bom para eles, só que não adianta só um ambiente bom, eles precisam de algumas coisas que são necessárias para eles, porque alguns não andam, alguns não conseguem ir até o banheiro, outros não conseguem nem ter tempo de ir, porque já urina na calça no mesmo momento, e eles precisam dessas fraldas e algo muito requisitado. A maioria precisa lá, e por isso que a gente tomou essa iniciativa mesmo. Então, por isso que você procurou a gente, para fortalecer ainda mais essa vontade de ajudar as pessoas, é isso? Isso aí. O bom é que, através da mídia, a gente consegue alcançar mais pessoas, e para ver se essas pessoas também se solidarizam e ajudem a gente a ajudar o recanto Freidimas, que tanto precisa de nossa ajuda. É uma ação de caridade que a gente está fazendo por eles. O telefone de vocês para contato, para poder as pessoas fazerem as doações? O meu número é 988758069. Esse é o número para entrar em contato comigo, mas também, caso as pessoas já souberam onde é que é a paróquia Nossa Senhora de Fátima, podem entregar lá e dizer que é em nome do AC de Fátima. Pode entregar lá mesmo, que já ajuda a gente. Também outros donativos podem ser entregues, como, por exemplo, o higiene pessoal. Também é uma necessidade deles. Com certeza, com certeza. O que puderem ajudar, ainda mais produtos de higiene também, sanitários, pode ajudar à vontade e fraldas, tudo, tudo. O que der para poder ajudar, a gente agradece muito mesmo. Essa campanha sua tem data definida para o término, ou vocês pretendem até o final do ano? Olha, já que alcançando mais pessoas, a gente vai ter que dar um prazo um pouco maior. E seria até sexta-feira agora, mas seria só se fosse o pessoal lá do EAC, e também quando eu falei com o Valeriano, só até essa sexta. Mas a gente estende. Quando chegar, já ajuda muito, ainda mais que o próprio paroco, lá da paróquia, que é o Padre Joel, ele já participa lá no Recanto Fredim, mas administra o Recanto Fredim, para você ver exato. Ele mesmo levaria os produtos lá. Obrigado. 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 Obrigado.